Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos que assistem o canal André F de Orquídeas. E hoje eu quero mostrar esse cantinho aqui da minha varanda, que conforme eu prometi no vídeo anterior, eu iria mostrar nesse vídeo. Mas antes, gente, eu queria mandar um beijo enorme para a nossa inscrita aqui do canal, que se chama Maria Medeiros. Um beijo, Maria, obrigada pelos comentários. Ela mora lá em Belo Horizonte e deixou um recadinho dizendo que me acompanha há muito tempo. Então, um grande abraço para você, Maria. E também queria mandar um beijo enorme para a nossa inscrita aqui do canal também, que deixou um recadinho, né, dizendo que gosta dos vídeos, que se chama Raquel Nery. Obrigada e um beijo a todo mundo, né, que deixa nos comentários, falando que gosta aqui de assistir o canal. É muita gente, né? Então, de vez em quando eu coloco alguns nomes aqui nos meus vídeos para mostrar, né, que eu sempre estou lendo os comentários e também para agradecer. Eu queria, gente, hoje, responder uma pergunta da nossa querida inscrita aqui do canal, que se chama Maria Lino. Ela perguntou, né, para mim, por que as orquídeas delas, né, soltou raiz linda, mas não está soltando folhas. E eu respondi para ela que é assim mesmo. Pelo menos aqui na minha casa, muitas vezes, né, as orquídeas soltam as raízes e depois demora bastante para soltar a folha. Ou também acontece ao contrário. Solta a folha primeiro e depois solta a raiz. Então, o que tem que ter, gente? Paciência. A orquídea, né, é um teste de paciência. E também, eu queria falar para ela, que para ela observar, né, onde ela colocou a orquídea, se é um lugar bem iluminado e também sobre a rega, se ela está regando corredamente. Se ela estiver fazendo essas duas coisas com perfeição, com certeza, logo, logo, vai soltar folhinha aí na sua orquídea, tá bom, meu bem? Então, muito obrigada. Gente, eu recebo muitas perguntas, eu sempre estou respondendo e algumas, né, eu vou tentar encaixar aqui nos meus vídeos, tá? Agora, voltando ao vídeo, gente, eu quero mostrar as minhas lindas orquídeas desse lugarzinho aqui da minha varanda. Olha, gente, como que elas estão bonitas. Vou mostrar para vocês. Hoje eu vou contar um pouquinho dessas quatro orquídeas fal, né, que vocês estão vendo aqui no vídeo. E essa outra orquídea aqui, que é uma oncídio, eu vou deixar para falar depois, num próximo vídeo, sobre ela, que ela tem, né, uns detalhes que eu queria contar para vocês sobre essa orquídea. Então, eu vou começar mostrando essa daqui, gente. Olha como que ela está. É uma orquídea que também foi sofrida, vocês veem aqui nas folhas, né, anteriores. Ela estava com ácaro. Olha, gente. Então, ela veio, né, doentinha desde essa folha aqui, tá? Eu fui tratando ela, sempre, né, lavando as folhas, tá vendo, gente? E depois ela acabou soltando, né, uma folhinha nova. E já veio, né, totalmente curadinha. Então, essa orquídea aqui já está curada. Ela já deu floração o ano passado. E agora aqui a surpresa, pessoal. Uma nova haste floral. Olha que gracinha. Tem raiz nova lá também. Olha a grossura das raízes. Essa aqui, dessas quatro, né, que eu vou mostrar, era mais debilitadinha. Mas ela está, né, se desenvolvendo muito bem agora. Deixa eu mostrar essa daqui para vocês. Olha a situação, gente. Quantidade de raiz, né? Olha que bonita que está. Essa daqui, gente, deixa eu até ver se tem haste, porque ainda eu nem vi direito. Eu resolvi fazer o vídeo, né, e estou vendo aqui com vocês. Por enquanto, gente, essa daqui ainda não soltou haste. Mas eu acho que é questão de tempo, porque as irmãzinhas, né, dela aqui, todas elas já estão com haste. Olha essa folha. Logo ela vai cair, né? Então, vamos aguardar. Eu não sou de ficar cortando folha, eu aguardo, tá vendo, gente? Essas folhas aqui também são aquelas antigas, né? Que na época também essa daqui deu um fume. Eu cortei com uma tesoura, tá? Passei um pouquinho de canela e aí cicatrizou e de lá para cá, né? Passaram-se os anos e ela foi soltando outras folhas e foi ficando assim, gente, ó. No começo, pessoal, também não sabia cuidar de orquídea, né? Principalmente nessas daqui. Eu sempre matava as minhas orquídeas. Mas depois, né, com paciência, eu fui aprendendo e estou passando para vocês o que eu sei. O pouco que eu sei, né, para vocês também cuidarem das suas orquídeas. Essa daqui, gente, está enorme. No vídeo, infelizmente, não dá para ver direito. Olha a mão, minha mão. Essa daqui está que nem aquela outra que eu falei que é a orquídea monstro, né? Olha que linda, gente. Olha as raízes. Olha a situação disso aqui. Olha aí, que coisa linda. Essas orquídeas aqui, pessoal, na época do verão, eu costumo, né, regar ela três vezes por semana. Porque o substrato delas é um substrato misto. E eu coloquei por cima, gente, conforme vocês observam aqui, um pouquinho de esfagno, para poder manter um pouco mais de umidade na época do verão. E agora, gente, eu queria falar, né, para vocês também deixar como dica que na época do inverno, vocês têm que diminuir com certeza as regas. Tá? Deixa eu até tirar isso aqui, que isso aqui eu tinha colocado uma orquídea aqui penduradinha, para não ficar feio o vídeo. Então, como eu estou falando, gente, vocês têm que diminuir muito as regas. Talvez até, dependendo, né, na época do frio, naquele frio bem geadinha mesmo, uma vez por semana, tá? Mas vocês têm sempre que observar o substrato. Então, vocês regam, vocês aguardam o substrato secar, tá? E depois rega novamente. Então, esse, quando eu aprendi isso, gente, eu consegui organizar, né, melhor aqui as minhas orquídeas e conseguir cuidar delas melhor. Vamos ver aqui, essa daqui, como que tá. Também nem tinha visto, gente, mas olha lá. Uma haste floral e, ó, raizinha nova. Então, essa daqui, para vocês observarem, né, como eu estava falando no vídeo, no recadinho para a Maria aí no vídeo. Essa orquídea, ó, tá com uma raiz, é, com raiz nova. Tá vendo ali? Tá com uma haste floral e também tá soltando folhinha. Então, ó, que legal. Tem vez, gente, que a orquídea solta só raiz, tem vez que ela solta só folha. E tem vez que, ó, para provar, né, tá fazendo as três coisas ao mesmo tempo. Agora, essa outra orquídea aqui fica um pouquinho mais alta. Deixa eu pegar uma cadeira aqui, gente. O vídeo, né, com certeza é improvisado, vocês sabem, né, conforme eu tenho um tempo. E eu faço. E eu vou ter que subir aqui na cadeira para mostrar essa orquídea aqui. Essa orquídea aqui é uma Phalaenopsis. Foi aquela que eu tinha levado lá para a minha loja. E quem acompanha o canal deve lembrar que eu falei que a minha irmã, sem querer, derrubou essa orquídea. Até tem aqui a cicatrizinha. E a orquídea ficou toda quebradinha. Quero até mandar um beijo para a minha irmã, que se chama Patrícia. Um beijo. E de lá para cá, pessoal, o que dei dela direitinho? Eu replantei, na época, ela com essa mistura, né, que eu faço de substrato. Então, é um substrato nem muito seco, nem muito úmido. E como aqui é muito quente, eu também coloquei um pouquinho de esfagno por cima, para poder manter um pouco mais de umidade até eu regar a nova. De lá para cá, soltou bastante folha, né, gente? Eu acho que na época tinha essa folha aqui, que era a mais nova. Essa, né? E depois soltou essas todas aqui, gente. Eu acho que isso faz mais ou menos um ano e meio. Então, ela gostou bastante aqui. Esse lugar onde eu estou aqui na varanda é o lugar que as orquídeas mais gostam de ficar. E essa daqui, né, em relação ao tamanho da haste, ela está ganhando. Olha o tamanho. Logo, ela vai soltar com uma linda floração. Gente, está muito bonita, né? Eu também estou recebendo bastante elogios de vocês aí, falando que as orquídeas estão bonitas, que gostam, né, de ver as raízes das minhas orquídeas. Aí, gente, ó, que legal. Bom, essas orquídeas estão adubadas no momento com adubo bocache. Eu só estou colocando esse adubo, pessoal. Tem gente aí me perguntando onde que eu compro. Eu compro, né, em exposição, quando eu vou. E nas exposições de orquídeas costuma ter. E quem não tem acesso à exposição, se não tiver na cidade, vai ter que comprar pela internet. Não tem muito jeito, não, viu, pessoal? Esse adubo aqui eu sempre coloco eles nas rifas, né, que eu faço. Porque eu sei que é um adubo difícil de encontrar. Na época também eu não achava aqui na minha cidade, não acho, né, mas como eu tive a oportunidade em algumas exposições de orquídeas, aí foi na onde eu comecei a comprar, né. Então, às vezes vem um saquinho assim meio grande, que dura às vezes até um ano. Então, eu fiquei mais tranquila em relação a isso. Mas quem não tem esse adubo, pode também adubar com o adubo foliar, aquele de espirrar, né, aquele que dilui na água. São várias marcas. A que eu utilizei aqui na minha casa, na época, né, o ano passado e o retrasado, é o adubo da Forte. Mas pode ser, gente, qualquer marca, a marca não importa, tá? O importante é você adubar, ok, pessoal? Então, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas orquídeas e também das dicas que eu dei pra vocês. Um beijo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Ajuda o canal a crescer. E até o próximo. Tchau, gente! Tchau, gente!